Olá, sou professora Cátia, sou professora da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e representante da ABEN na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos em Relação do Trabalho, a CIRT do Conselho Nacional de Saúde. Eu estou aqui para compartilhar a experiência da UDESC, que, preocupados com a saúde da comunidade acadêmica, tanto docentes, docentes, técnicos universitários, estagiários e servidores de empresas terceirizadas, instituiu um grupo de trabalho para traçar estratégias para esse período de pandemia. A UDESC, enquanto universidade pública, ela compreende um espaço formativo e de disseminação de informações que pode contribuir significativamente no combate a essa pandemia, com ações de promoção, prevenção, cuidado da saúde dos trabalhadores da educação e dos estudantes. Dentre as ações desenvolvidas, eu destaco a oferta de um curso de qualificação sobre o novo coronavírus, a comunidade acadêmica. Esse curso é um curso auto-instrucional pelo ambiente virtual. Nós temos uma turma em andamento com 1.192 inscritos e uma segunda turma que está em fase de inscrição. Esse curso, então, ele vai qualificar a comunidade acadêmica sobre o novo coronavírus, estimulando o autocuidado, o cuidado com o outro, por meio da adoção da etiqueta de convivência para a segurança desta comunidade acadêmica e o controle e disseminação desse vírus, além de habilitar a comunidade acadêmica para ser multiplicadora de novos hábitos de cuidados e convivência. Esse curso, ele está organizado em três níveis e tem conteúdos desde a contextualização histórica, que é a caracterização do vírus, até instruções sobre cuidados em espaços individuais e coletivos da universidade. A exemplo das salas de aula, biblioteca, salas de reuniões, sala dos professores, laboratórios e as clínicas, que atendem inclusive o público externo. E uma parte específica para cursos da área da saúde, aprofundando o fluxograma de atendimento dos serviços de saúde, o uso de EPIs e situações específicas sobre a COVID. Além disso, também foram desenvolvidos materiais educacionais, audiovisuais, como infográficos sobre higienização das mãos, uso de máscara, vídeos sobre orientações sobre a boa convivência nos espaços da universidade. Esse material, ele estará disponível nas atividades do curso, bem como será de livre acesso. Ainda é importante a universidade se preocupar com o preparo do ambiente físico para o retorno das atividades administrativas e de aulas presenciais, quando for autorizado, quando for possível, bem como de atividades de pesquisa e extensão, com vistas a promover a segurança destes ambientes, dessas dependências físicas da universidade, reduzindo a possibilidade de contaminação nestes ambientes. Ainda foram implantadas a comissão de monitoramento para a COVID-19. Essa comissão, ela tem como principal ação o apoio e monitoramento de 100% da comunidade acadêmica sintomática e testada positiva para a COVID-19, como uma forma complementar ao acompanhamento dos serviços de saúde local. Essas ações, então, elas estão sendo desenvolvidas de forma multicêntrica, envolvendo na organização docentes dos cursos da área da saúde e pedagogia, no entanto, serão ações implementadas em todos os campos da universidade e na reitoria, distribuídos em todas as regiões do estado de Santa Catarina. A padronização dessas medidas de controle e prevenção, no que tange as recomendações essenciais, são importantes para mitigarmos a transmissão do novo coronavírus e perpassa os muros da universidade, tornando os quase 20 mil indivíduos pertencentes à comunidade acadêmica multiplicadoras de informações e boas práticas, corroborando com ações para reduzir a transmissão e o contágio e aumentar o controle e prevenção dessa pandemia. É proteger os estudantes e trabalhadores da educação.